Pronto! Mari, cadê você? Oi, tá me ouvindo? Agora sim! Ah tá, desculpa, eu acho que eu tava no mudo, não foi a internet. Vamos lá, capítulo 7 começa com Executando as Estratégias do Oceano Azul, aí o título é, supere as principais barreiras organizacionais e a frase que eu coloquei como uma frase de destaque, pode ser isso, as empresas como as pessoas geralmente enfrentam dificuldades para converter o pensamento em ação, seja em oceanos vermelhos ou em oceanos azuis, né? Então assim, já vem meio que uma barreira que ele fala e a gente sabe, a gente vive muito com isso na prática, que é como a gente tem dificuldade de tirar o plano de ação do papel, então a gente estuda bastante sobre isso, né, Cami? Então a gente sabe o quanto é real essa frase, o que eu quis trazer esse destaque. É, eu também trouxe na minha apresentação, inclusive a gente sempre vê que isso é uma objeção das empresas, né? Quando a gente começa a falar em plano de ação, as pessoas já começam a torcer o nariz, que elas não enxergam, que, tipo, enxergam o plano de ação como uma burocracia e não como uma ferramenta possível, né? Uma ferramenta super... Algo que vai atrapalhar, que vai perder tempo... Isso, porque nunca deu certo. Então a gente é sempre questionado sobre isso. Aí, pode passar, Anai. Aí ele apresenta as quatro barreiras. A primeira é a cognitiva, que ele fala de despertar os empregados para a necessidade da mudança de fundamentos. A limitação de recursos. Então, até é legal, depois a gente entra mais em cada uma, mas nessa parte da limitação de recursos, o quanto todas as empresas sempre falam sobre a mudança relacionada ao investimento, a injeção de verba, né? Então, é uma coisa que é uma barreira para as empresas, a gente sabe disso. A motivação e a política organizacional. Aí ele vem, fala um pouco sobre liderança no ponto de desequilíbrio. Aí ele falou assim que um líder cria condições para superar obstáculos. Uma liderança no ponto de desequilíbrio cria condições para superar obstáculos. E daí eu trouxe uma frase de um dos colaboradores do... É Bretton, né? O nome do cara. Que ele fala que por aquele cara iríamos ao inferno e voltaria. Então, o quanto essa liderança na polícia de Nova York foi importante, o quanto essa liderança bloqueou todas as barreiras. E ele vai trazendo aqui exemplos, principalmente da polícia de Nova York, bloqueando todas essas barreiras. E daí ele fala... Mari, deixa eu só te cortar um pouco. Não é para a gente discutir agora, mas foi algo que me chamou a atenção e eu acho que depois a gente pode pesquisar sobre isso e conversar sobre isso. Ah, por aquele cara a gente ia até o inferno, né? E a gente vê, muitas vezes, quando é um líder que inspira, as pessoas seguem o líder e realmente vão, né? Por aquele cara... Ah, estou fazendo por você, né? E isso me preocupa um pouco o quanto isso é positivo e o quanto é negativo, né? Ele tem que fazer pelo líder ou ele tem que fazer pela situação? Tipo assim, o quanto o líder... Ele realmente acredita naquilo que ele está fazendo? É, o líder fica acima da empresa. Mas não quero discutir sobre isso agora. Mas foi algo só para jogar. Porque é algo que eu sempre me questiono. Pode continuar. Então, mas eu acho que ele responde muito. Eu acho que ele responde muito lá embaixo. Quando ele entra no PDCA que ele vai falando, que ele vai explicando cada um e ele vai dando alguns exemplos. Que ele traz, por exemplo, o aquário. E daí ele tira o foco dele, coloca o foco nos outros. Então, eu acho que tem um pouco... Ok, essa frase é marcante, mas talvez não seja só pelo cara, tá? Não, assim, é porque a gente escuta muito isso, né? Muitas vezes nas empresas, né? Ah, eu estou fazendo por você e não por... Só porque é você. E eu não sei o quanto isso... Tipo assim, é bom porque você está inspirando alguma coisa. Mas e o quanto para o todo? Mas vamos... É aquele negócio, né? Se fosse outra pessoa me pedindo, né? A gente já escutou isso algumas vezes. Eu não faria, né? Se fosse outra pessoa me pedindo, eu não ia fazer. Mas como é você, então eu vou fazer. Isso. É aquilo que você falou, né, cara? Até onde que isso é bom, até onde que isso é ruim. Até por um posicionamento nosso, como profissional, como a gente atua com isso, né? Como que a gente se posiciona em relação a isso, né? Mas continua que tem muito conteúdo aqui, eu não quero desviar. E o tempo está... É, aqui, o que que eu destaquei? Ele trouxe a liderança no ponto de desequilíbrio como um movimento epidêmico. E assim, a gente está vivendo uma epidemia, a gente sabe na pele como é, né? Então assim, ele fala muito sobre a concentração e não a difusão. Então ele concentra as forças, depois ele chama de pino mestre, para que o pino mestre vai se dissipando e vai motivando cada um a sua liderança, tá? Então o que ele destacou aqui pra mim foi esse movimento epidêmico que ele fala da liderança. Aí ele começa, ele entra nas quatro barreiras e começa falando sobre a... Mais um, né? Ele coloca, rompa a barreira cognitiva. A batalha mais difícil consiste em conscientizar as pessoas quanto à necessidade de mudança estratégica e convencê-las de tal necessidade. Aí ele fala muito sobre as empresas que trazem, que sim, são basadas em dados e tentam convencer os colaboradores a partir de números. E isso pra mim foi meio que uma quebra. Ele fala assim, ah, eu apresento muito... As pessoas apresentam números muito altos e ao mesmo tempo não engajam. Então acho isso daqui, eu sei que tem um porquê. Ele não descarta os números, tanto que lá no final ele apresenta, ele traz a reunião de resultados falando sobre os números, ele fala sobre cada um apresentar o seu resultado, mas ele faz uma... Não uma crítica, mas ele coloca um ponto de observação com relação aos números altos das empresas que tentam convencer os colaboradores só com isso. Aí ele fala culpa na alta administração, então quando colaboradores de... Não digo de chão de fábrica, não digo de chão de fábrica, mas de um nível mais baixo, culpam a alta administração e isso faz com que a empresa fique discrepante na relação. Então aí um fala que a culpa é do outro e tudo mais. Aí ele fala sobre o ver para crer, que ele leva o... Eu não lembro qual o cargo do superior dele, para experimentar o carro pequeno, que eles queriam que ele testasse o carro. Ele fala sobre experimentar a necessidade da mudança. Ele explica, ele vem com vários exemplos e só, talvez só os números não interesse. A gente tem que ir para a experiência, tem que sentir na pele. E ele até fala sobre... Ele até dá um exemplo de criança, que é o que a gente fala. Ai, coloca a mão no fogo, a criança nunca mais vai colocar a mão no fogo. Ele vai trazendo o exemplo de Nova York, ele fala sobre esgoto elétrico, que ele levou os superiores para testar. E ele traz uma outra realidade também, que ele já tinha falado lá atrás, que é com relação a escutar os clientes desgostosos. Então, nesse caso aqui, ele trouxe, se eu não me engano, era uma reunião dos alcoólatras... Era alguma reunião... Eu não lembro qual era o exemplo. Não, eles fizeram uma reunião do bairro. É, isso. Era uma reunião de bairro... Líder comunitários. Isso. Que eles trouxeram que a polícia achava que estava 100%, que na verdade não estava 100%. E daí eles comentaram sobre quais eram os pontos de melhoria. Então, aqui, eu acho que rompa a barreira cognitiva, para mim, é mais experimentar a necessidade e trazer todo mundo para experimentar junto. Desde o colaborador até as lideranças. Aí, aqui ele fala um pouco sobre rompa... Ai, calma aí, gente. Pule barreira dos recursos. Em vez de se concentrar na obtenção, os líderes no ponto de desequilíbrio concentram-se na multiplicação do valor dos recursos disponíveis. Aí ele fala sobre pontos quentes, pontos frios e barganha. Pontos quentes são atividades que consomem poucos recursos, mas apresentam alto valor ali. Eu acho que faltou a complementação. Pontos frios são atividades que consomem muitos recursos, mas exercem pouco impacto sobre o desempenho. E a barganha consiste em trocar o excesso de recursos de imunidade numa área pela outra. Aqui ele trouxe vários exemplos legais e eu acho que os exemplos me clarearam um pouco. Ele já tinha falado um pouco sobre o Ford lá atrás, sobre como que a gente vai tentar otimizar os recursos, como que a gente vai conquistar esses recursos, mudando a operação e tudo mais. Mas aqui ficou um pouco mais claro. Quando ele fala, por exemplo, que ele tinha muitos colaboradores cobrindo o metrô e ele concentrou as forças nos principais pontos que davam as ocorrentes. Então, ele reorganizou a rota dele, ele não precisou de mais pessoas para isso. Ele reorganizou tudo para que todas elas cobrissem. Na verdade, isso nada mais é do que a lei do Pareto, né? Ele estratificou dados. Isso. Eu até coloquei isso na apresentação. Ele estratificou dados e ele viu aonde que ele ia ter 80% de resultado para 20% de esforço. Eu pensei nisso também. Quando ele fala, né, de, por exemplo, quanto tempo que os policiais perdiam, tipo, 16 horas para deslocar uma ocorrência até uma delegacia. E que ele instalou as delegacias móveis e ele saía levando. É, demorava uma hora no máximo. Então, olha a otimização que ele teve aí com relação a isso. Mas eu também pensei nisso da lei do Pareto. Então, tipo, ele buscou alternativas. E a barganha ele trouxe sobre o departamento de trânsito. Ele fala que ele trocou os carros do departamento de trânsito para um espaço maior. Porque ambos precisavam dos recursos e os dois gostaram da troca. Então, aqui ele trouxe a pula barreira dos recursos. Posso falar alguma coisa? Pode. É, hoje. Pode, claro. Então, se falando muito, né, sobre as profissões do futuro, tudo que a gente escuta agora de live, essas coisas, né, que estão na moda agora, é a questão do analista de dados, né? É o quanto que já era necessário, o quanto agora vai ser mais necessário o analista de dados, porque a gente tem robô fazendo operacional que vai trazer muitos dados e que precisa de pessoas profissionalizadas nisso. Só que, na verdade, o analista de dados é algo que sempre foi necessário. Tudo bem que antes, talvez, você não tinha dados corretos, dados tão precisos como a gente tem agora. Aí me vem um outro ponto. Por que a gente não aprende a ser analista de dados como uma coisa básica de escola? Pula, 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 continua. Isso é tão importante, né? Por que que isso já não tá? Mas deixa eu fazer uma observação nessa fala. Essa questão dos dados, eu acho que, na verdade, sempre existiu, concordo. Mas eu acho que a dificuldade não era em extrair dados, a dificuldade está em interpretar e analisar dados. Que é isso que vem mudando, né? Esse que eu acho que é o insight. Concordo, mas se há algo, assim, hoje, tão básico para uma... Tipo assim, tudo bem, talvez eu esteja falando que é básico, porque é algo que é a nossa realidade e a gente entende que é básico, né? Voltando, óbvio não é óbvio, né? Mas se é algo que, assim, a análise de dados e a interpretação é algo tão... Pra tudo, né? Pra tudo, pra profissional, pessoal na tua casa. Por que não é uma competência desenvolvida desde cedo? Sim. Gente, a Copel chegou. Cá, você assume por aí? Assumo. Copel chegou, gente. Desculpa. Só que eu vou abrir a minha. Tá bom. Falou. Beijo. Beijo. Calma aí. Enquanto você abre aí nessa questão da análise de dados, a gente volta nesse... Antes que a Mari estava falando, daquele exemplo lá do bairro e tal, que os dados eram favoráveis. Eles estavam tendo atendimentos, mas um volume de atendimentos maior, um volume de prisão de grandes delitos mais significativo, só que não era isso que as pessoas que moravam lá sentiam. Porque pra elas, aquilo não importava tanto. Elas não sentiam na pele um grande delito. Elas sentiam na pele... Ele dá o exemplo lá de quebrar a janela, alguma coisa assim. É aquele pequeno delito. Quer quebrar uma janela, quer roubar uma carteira, pichar o muro, enfim. E isso as pessoas não tinham sentido mudança nenhuma. Sim. Então, a interpretação dos dados vem aí. Não basta pegar os dados. Você olhar o número frio ali, olha que legal, aquele bairro tá bem. Estão tendo um maior número de prisões de grandes delitos. Estão tendo um maior volume de atendimento das solicitações. Só que, na realidade, não era aquilo que era necessário. É entender a necessidade do cliente, né? Não. E outra, né, Chá? A questão do acreditar... Por exemplo, quando os dados, eles começam a ser gerados por robôs, a assertividade desses dados é outra. Porque, teoricamente, é o que ele pegou é o que tá lá. Por anos, ele pode ser manipulado, né? Então, por isso que ele sempre fala, não terceirize a sua pesquisa de mercado, né? Não terceirize pra uma outra... Aí vai não na extração dos dados. A extração dos dados e a divulgação, ela tá correta. Sim. A questão é a interpretação dos dados. É. Aquilo que a gente já falou outras vezes, que eu até comentei sobre a situação atual que a gente tá passando agora, de número de casos de pessoas infectadas, com número de recuperados, com número de mortes. Não basta só pegar esse número frio. Sim. Tem um universo muito maior em volta disso, que é a quantidade de pessoas que podem ser atendidas, a quantidade de leitos, capacidade de atendimento dos hospitais. Enfim, tem uma série de outros fatores que, simplesmente, pegar os dados, um robô pegar dado, ele não vai conseguir interpretar. Aí precisa, realmente, aquilo que você falou. Alguém capacitado pra pegar isso e ler. Porque, hoje, infelizmente, a gente tem essa briga política aí, que cada um interpreta do jeito que é melhor pra si. Sim. Tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe. É. Vamos continuar aqui. Gente, eu só abri essa tela, que, na verdade, a Mari já passou, é porque ela comentou das figuras, né? E, pra mim, foi muito importante. Olha quando a gente fala de persona, Nay. Vem o cara. Humanizar pra mim. Tipo, trazer. Foi muito importante no entendimento. Então, assim, eu trouxe o cara, né? E, aí, eu fui trabalhando, né? Aí, aqui, eu trouxe os dados, que foi algo muito impactante, né? O quanto que caiu de cada item, né? Então, assim, em apenas dois anos que ele ficou na liderança, ele usou a lei do Pareto, ele usou, né? Ele analisou os dados e o quanto que ele conseguiu impactar com pequenos esforços, né? E aí, calma aí, deixa eu passar aqui. Calma, que não está passando. Aí, eu trouxe aqui, ó, o esgoto elétrico. Fui tudo pesquisando. Tipo, a fofoqueira. Pesquisei reuniões de líderes comunitários. Fui pondo tudo pra achar mesmo, sabe? Pra trazer da barreira cognitiva, barreira dos recursos, que ela já falou. Essa questão dos recursos aí, só rapidinho, volto no capítulo anterior também, né? Que é você fazer de acordo com o que você tem na mão. Sim. Você não vai aumentar. É o preço de venda, ou o preço de custo do produto tem que ser esse. Se vira pra achar uma maneira de encaixar a produção dentro desse valor final. Sim. É mais ou menos isso, né? Sim. Não, e aqui eu trouxe, né? Aqui, então, a primeira coisa dos pontos quentes, que ele redistribuiu todos os policiais sem aumentar um real, né? De contratação, nada. Aqui os ônibus, que reduziu de 16 para uma hora, então aumentou a produtividade. E aqui eu trouxe o que ele fez de barganha, né? Que tava sobrando carro, os carros e trocou por uma sede. Se essa sede é a sede certa que ele fez lá atrás, eu não sei. Mas é uma sede bem bonita. Por isso que eu falo que agora eu enxergo o carro da polícia de Nova York em todos os filmes. E aí aqui eu trouxe a matriz de avaliação de valor, né? Que também foi impactante pra mim, porque eu não tava ligando uma coisa com a outra. Eu tava olhando o que ele fez e aí depois ele trouxe aqui, né? O antes e o depois da nomeação do Bratton, Bratton, Brayton, Brayton deve ser, né? O quanto que ele eliminou, né? O patrulhamento disperso, calma aí que vocês estão na minha frente. O envolvimento dos policiais nas atuações, né? A prisão de transgressores procurados durante o dia. E aí ele foi emissão de intimações judiciais. Aí as prisões, o quanto que as prisões aumentaram. Prisões de grupos, focos nos crimes contra a qualidade de vida. Prisão de transgressores durante a noite. Ah, também teve um item, eu não sei se fala lá na frente. Que eles estavam falando, ah, o pessoal, eles atuam de segunda a sexta. Mas o pessoal, eu acho que era de drogas, né? A questão de drogas, o consumo de drogas é de sábado e domingo. Então, não faz sentido, né? O uso de delegacias itinerantes para rápida atuação. E a ronda de atuação nos trens para oferecer uma atmosfera segura. Então, na verdade, ele pegou todo aquele texto e transformou na matriz de avaliação de valor. Aí aqui, eu coloquei aqui todas as perguntas. É que, na verdade, eu estou fazendo um documento só, né? Desde o capítulo 1 até o capítulo 7. Então, às vezes, eu sou até mais detalhista, porque eu acho que isso vai ser um material bem interessante para a gente. Todas as perguntas que a gente tem que pensar, né? Onde estão os seus pontos quentes? Que atividades exercem forte impacto? Quais são? Então, ele traz esse passo a passo, entre aspas, né? E aí, vem a outra, que é o salte à barreira motivacional. E aí, ele sempre fala, né? Ah, quando é um ponto de equilíbrio, de liderança, eles fazem dessa forma. No ponto de desequilíbrio, eles fazem de outra, né? E aí, ele fala, né? Então, como motivar os funcionários com rapidez e baixo custo, né? E aí, ele traz três fatores. Que é o pino mestre, o gestão de aquário e a atomização. O foco nos pinos mestres. São os focos, coisa que a gente sempre também atuou no mundo de... Eu acho que não é só no mundo de escola, né? Mas no mundo de educação, mas eu acho que no mundo... Eu acho que como um todo, né? Quem são os influenciadores, né? Quem vai influenciar para que a gente faça a transformação no todo? E aí, ele focou 76 chefes de delegacias, que eles impactavam diretamente entre 200 e 400 policiais. Então, atuando em menos, eu consegui um resultado muito maior. E aqui foi muito interessante. Expõe os pinos mestres num aquário, né? A gestão do aquário. Por quê? Quem é pino mestre, quem é influenciador, Primeiro, ele não vai querer sair como... Não é não capaz, né? Mas, primeiro, ele nunca vai ser omisso. Ele nunca vai pegar e falar assim, Ah, não, eu vou ser prejudicado porque eu não fiz. Então, ele fez algo que é exatamente o que a gente faz na reunião de resultados. Quando a gente traz os líderes, né? Porque o líder, na primeira vez que faz uma reunião de resultado, Às vezes, ele não traz os dados do jeito que tem que ser. Mas, quando ele vê que o outro fez, Na próxima, ele não vai, novamente, não fazer. Então, ele colocou, Ao colocar os pinos mestres no aquário, Aumenta-se enormemente o risco para os omissos, né? Porque não tem como ser omisso. O foco é colocado nos retardatários, Assim como no palco, Brilham os agentes de mudanças mais eficazes. Então, é essa questão que eu falei, né? Então, se o agente mais eficaz, na primeira, Já apresentou tudo certinho, O retardatário já vai correr atrás, Porque ele não pode ficar por baixo. E aí, e para que funcione a gestão do aquário, Deve basear-se na transparência, na inclusão e no processo justo. Até, por isso, o nome do aquário. E aqui, eu trouxe O nome dessas... Então, qual foi a gestão do aquário do Brayton, né? Foram as reuniões quinzenais de haver ação estratégica. Nada mais é que as reuniões de acompanhamento, né? Então, elas têm um nome, que é esse CompStat, Então, a presença era obrigatória. E eles analisavam os dados aqui. Então, o quanto aumentou, o quanto diminuiu, E eles tinham que se explicar, né? O porquê isso aconteceu, então... E aí começou a questão até de comparações e da questão da meritocracia mais justa, né? Não, esse vai ser promovido porque ele apresentou um resultado. Então, a meritocracia é baseada em resultados e não só na questão do achismo. E o atomizar, que é o que ele comenta aqui, foi quando ele desdobrou, na verdade. O que que ele fez? Porque, assim, quando se fala, ah, mas como que ele mudou a cidade de Nova York inteira em dois anos? É que foi quando ele desdobra as metas e cada um cuida do seu quadrado. Então, também chamou muito a atenção que é uma parte do PDCA, né? Então, até onde cada um tinha autonomia. Então, a minha autonomia era aquele quarteirão, Então, minha meta estava relacionada àquele quarteirão. E aí que eles chamam de atomizar, né? Se cada um cuida do seu, Todo mundo consegue chegar no objetivo, na meta final, no objetivo final. E aí, de novo, aqui ele traz as perguntas, né? Não vou ler, mas para a gente poder perguntar para a gente mesmo, No exercício, se a gente está fazendo isso ou não. E aí, por último, vem a derruba e a barreira política, né? Que, sem dúvida, eu acho que essa é uma bem desafiadora, Porque, às vezes, são coisas que você não tem autonomia, né? Porque é uma coisa mais relacionada a poder e a interesses. Mas ele traz três formas da gente atuar nela, né? Então, alavancar os anjos, silenciar os demônios E infiltrar uma eminência parda da alta administração. O que é isso? Alavancar os anjos. Então, identificar quem são as pessoas que vão ganhar Com essa mudança estratégica. Então, que vão ser, né? Vão se interessar por isso e vão querer que tenha mudança. Entender quem são as pessoas que podem nos prejudicar, né? Então, como que a gente pode pegar e silenciá-los, Que são as pessoas que não querem a mudança. E infiltrar, ter alguém, No caso aqui, ele fala de um conselheiro político, Para, na verdade, te direcionar, né? Ah, olha, aqui você vai encontrar barreira, aqui não. Que é uma pessoa infiltrada para poder fazer esse direcionamento. E aqui, aí eu trouxe a foto do homem. Ele nomeou o John Timony para ser o seu insider, né? Então, ele infiltrou o John. Para poder... E o John foi orientando ele no que que ele... No que que ia ser mais difícil, no que mais... Por onde ele ia, né? Aqui, de novo, eu trouxe as perguntas. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, aqui, entre anjos e demônios, Ele fez aliança com o prefeito de Nova York, Porque o prefeito de Nova York era o maior interessado na mudança, né? Então, quando o prefeito de Nova York, Ele comprou a ideia, Todo mundo que vinha de demônio tentar acabar com a ideia, O prefeito de Nova York vinha e falava, Não, tem que ser dessa forma, Porque ele era o principal interessado em toda essa mudança. E aqui, é a questão que ele traz da sabedoria convencional Sobre a liderança no ponto de desequilíbrio, né? Então, é o que ele fala realmente sobre... Sobre a questão da... Opa! Da concentração e não da difusão, né? Então, aqui, a teoria da mudança organizacional Se fundamenta na transformação da massa. Assim, os esforços de mudança se concentram em convencer a massa. Então, essa é a massa de empregados. E aqui, essa é a sabedoria convencional. Então, você quer pegar e mudar todo mundo. E aqui, é na liderança do ponto de desequilíbrio. Que daí, é quando ele pega e foca, Faz a concentração para ter a mudança estratégia Com rapidez e baixo custo, De acordo com tudo que a gente conversou aí atrás. Então, ele traz esse quadro para resumir tudo o que foi falado. E é isso. Deixa eu descompartilhar. E aí, gente? Posso falar... Antes de vocês começarem a falar, Vou falar sobre algo interessante, né? Todos... Acho que só... Acho que foi a Eliane que não se pronunciou. Eu não sei, mas... A gente conversando, Todos nós gostamos do capítulo. Aí, eu comecei a refletir, né? Por que nós gostamos do capítulo? Porque é algo... Quando a gente coloca para o PDCA, É algo que a gente domina. E se é algo que a gente domina e entende, A gente cria empatia. Difícil... Diferente de um outro capítulo, Como foi o da semana passada. Que foi algo que, assim... Meio que bugou nossa cabeça. Você pega e faz uma coisa meio de... Querer afastar. E eu acho que é isso que a gente precisa atenuar Quando a gente quer fazer uma mudança, né? Porque... Aceita que dói menos. Quando você vai ter algo Que você não conhece, Que você te desafia, Aquilo lá te afasta. Então, como que a gente pode Fazer com que isso seja, né? Seja menos impactante Para as pessoas. Foi algo que eu pensei. Mas, voltando. Ninguém vai falar nada? É isso? Tô sozinha? Ai, obrigada, Shafi. Ufa! Isso que você falou, achei interessante. Porque a gente vai linkando aquilo Que a gente já tá no dia a dia, né? Então, como eu disse lá no início também, A gente, muitas vezes, já utilizava isso Sem saber que existia uma teoria para isso, Que tinha um nome específico para isso, enfim. De fazer com que as pessoas entendam a necessidade, Ir lá na prática, mostrar na prática, Fazer algo para mostrar para os seus subordinados Que aquilo é importante, Para que eles vejam, bom, Se a Camila tá fazendo isso, Então, é porque é muito importante Vamos lá fazer também. Não adianta a Camila falar que tem que fazer. É mostrar na ação. Pelo exemplo, né? Exatamente, pelo exemplo. Então, eu achei bem legal esse capítulo por isso E também remete àquilo que a gente já fazia antes, né? E esses exemplos da polícia e tal, Tem um que eu não vou lembrar qual que era dos pontos ali Que eu até anotei uma frase que eu aprendi Nesses últimos anos aí, Se eu não me engano, foi quando eu tava lá em Maceió até, Que era, deixa eu ir atrás do problema Antes que o problema venha atrás de mim, né? Você já ouviu isso algumas vezes também. E isso é verdade, quer dizer, Você tá ali na empresa, Deixa eu dar uma volta, Deixa eu ver o que tá rolando, Deixa eu ver onde que tá pegando, Onde que tá formando um gargalo ali. Tem uma prateleira caindo, Vamos arrumar a prateleira antes que ela caia E quebre tudo que tem em cima dela? Antes que ela traga o reboco da parede? Que aí vai dar muito mais trabalho, Vai ser muito pior? Que aí seria o problema vindo atrás de mim? Né? Então, vamos correr atrás. Vamos, como fala? Vamos nos antecipar Antes de aumentar o problema. Né? Então, achei bem, Esse capítulo realmente é bem interessante. Eu vou fazer uma observação, na verdade, Que me chamou muita atenção. Eu pintei até de vermelho, amarelo, Tudo quanto é cor no meu slide. Foi aquele questionamento, né? Como motivar em pouco tempo e com pouco recurso? Porque eu acho que isso é o grande desafio das empresas, né? Você trazer a tua equipe pra junto, Vestir a camisa e aí como fazer? E aí essa parte eu fui lendo, fui lendo, Falei, gente, tá aqui o segredo, é agora. E aí quando eu me deparei, Eu vi que o segredo, na verdade, Eram ações como a Camila falou, Que de fato elas estão presentes no nosso dia a dia, E são coisas que a gente já pratica. Só que aí eu fiquei pensando, né? Se esse é o segredo, por que que ainda não... E a gente pratica e não dá certo. Né? Porque não dá certo, entre aspas, assim, que eu digo, Porque assim, a gente vê, A gente que faz essas atividades, enfim, A gente vê que dificuldade. Ainda assim, esse é o segredo, Essa é a cereja do bolo, Mas assim, tem todo um trabalho por trás. Nem sempre é tão fácil assim. E nem sempre você usando todos esses artifícios, E todas essas ações, Você consegue ainda ter 100% ali de motivação dos seus colaboradores. Então aí você para pra pensar, Opa, será que eu também não tô aplicando de forma correta? O que que precisa mudar nesse processo? Né? Então, essa parte assim, me chamou bastante atenção. E é uma coisa que eu tô pensando ainda. Na verdade... Fala, Eli. Não, é... Eu ia comentar, como você tava dizendo, né? Que a gente gostou justamente porque a gente aplica, Porque a gente, né? Eu tava aqui pensando, Qual é a armadilha que a gente mesmo tá caindo dentro dela? Que a gente não tá conseguindo enxergar. Porque se tá tão gostoso assim, É porque a gente não tá saindo pro oceano azul. A gente continua na mesma zona de conforto. Então, assim, Qual é a armadilha que a gente tá caindo, Que a gente não tá enxergando? Né? E quando... Eu acho que, na verdade, assim, O resumo todo do capítulo, Tá naquela última imagem que você mostrou, né? Que ele fala justamente isso. Na verdade, a gente tem que influenciar a massa. Ele só mostra que a forma de influenciar a massa É você definindo quem são as pessoas-chave do seu grupo, né? Quer dizer, parece uma coisa, assim, tão óbvia, né? Mas eu acho que, assim, muitas vezes, Será que a pessoa que a gente acha que ela é chave, Realmente ela é chave? Será que a pessoa que realmente, Ela é a influenciadora que eu preciso? Então, eu acho, assim, Que a gente tem que começar a se questionar, De repente, nesse sentido, né? A gente... Eu tô... Vocês estão fazendo, de repente, Ou remodelando O modelo Pra algo que vocês já vivenciam hoje, né? A Camila sabe, A gente tá fazendo um outro modelo Pra algo que ainda não existe, tá? Então, quando você começa a fazer Pra algo que ainda não existe, Você, às vezes, consegue sair um pouquinho mais Desse universo e pensa assim, Tá, quem são? Quem seriam essas pessoas, né? Onde é que tá isso? Quem são esses novos influenciadores? Ou quem são essas pessoas? Quem é que eu preciso mudar Nesse meu... Nesse meu jogo de xadrez Que, de repente, Essa é a pessoa chave Que não tá funcionando E eu... Só que eu acho que, assim, Essa pessoa chave É... A questão do... Vocês colocaram a liber... Engraçado que tanto Quanto a Camila Vocês colocaram a questão da liderança Fora de quebrar a barreira E eu coloquei a liderança Dentro do item de quebrar a primeira barreira, né? Porque eu entendi dessa forma, né? Quando eu li a questão do capítulo Então, eu não coloquei a liderança Aquela pessoa líder Que eu sigo e tal Sendo como a pessoa mais, digamos Chave da história E sim poucas pessoas Ou melhor Várias pessoas Que essas várias pessoas É que influenciam um todo Né? Então, essa foi uma diferença Tipo, não ter uma pessoa Que esteja a influenciadora E sim várias pequenas... É... Pequenos influenciadores, né? Sim Mas, assim O que eu vejo Até complementando O que você falou E o da Karine Lógico que no livro, gente Eles vão falar A parte que deu certo Né? Assim Não foi só Coisas boas, né? Imagina o quanto que talvez Ele... Imagina o quanto que ele deve ter Vivido de influência política, né? Da barreira política E outra Às vezes Quantos... Quantas análises foram feitas Para poder chegar A que o ponto quente dele Era, né? Era colocar os policiais No... No ponto... Né? Nos pontos certos de metrô Então, eu vejo Que, assim Lógico que no livro Não dá para ficar contando Tudo que deu de errado Para depois contar o certo, né? Mas, cara O que eu vejo É o girar o PDCA Uma hora Vai... Girar o PDCA Até dar certo Essa é a metodologia Né? O fato é que O mais importante Aí entra no que a Eliane falou Os influenciadores E aí eu concordo com você, Eli Que não é só o líder Porque para você Se ele não tiver pessoas Do lado dele Que influenciem Que estejam juntos Por exemplo Esses 76 chefes, né? Não sei como que ele chegou Mas foram 76 chefes Das delegacias, né? Mas se 10 desses 76 Não comprarem a ideia Já ferrou E aí que entra no que você falou, né, Kari? Então, acho que a questão Da influência A questão de fazer a pessoa perceber É algo muito, muito importante Que às vezes a gente não sabe Porque daí entra a questão Do livro Que não vamos entrar nesse quesito agora Mas o livro do Do monge executivo Ele traz muito essa questão Autoridade e poder na liderança Então você E você tem que liderar pelo exemplo Não adianta Você simplesmente pegar e falar assim Olha Tem que levar lá Para ver lá no esgoto No esgoto elétrico O que está acontecendo Mas eu mesmo não faço isso E eu vou mandar simplesmente Então, mas assim Se fosse fácil Todo mundo faria Eu sempre sou dessa opinião É algo que Alguns Alguns vão enxergar E vão conseguir Outros não Isso é a seleção natural da vida Por isso que existem Tantas profissões Mas é Para a gente ficar maluca Eu sei Meu cérebro fica assim Gente E aí Que mais? Nay Para variar A gente te chama Eu queria comentar um pouquinho Da questão da divisão Da responsabilidade Porque Eu acho isso muito importante Dentro de uma empresa Eu acho que as responsabilidades Pelo cumprimento das metas Por tudo Em geral Dentro da empresa Ela não tem que ficar Com os líderes Ou com os diretores Com os cargos mais altos Sem Eu acho que todo mundo Tem que sentir Essa responsabilidade Essa responsabilidade Ela tem que ser dividida E ali no livro Ele fala Na parte da atomização Que ele dividiu A responsabilidade Pela execução Da estratégia do Oceano Azul Passou Da pessoa que mandava Que estava chifiando Do comissário Para cada um Dos 36 mil policiais Da polícia de Nova York Então Ele conseguiu Trazer todo mundo Para dentro Dessa estratégia Com tudo Que Todas as etapas Claro Que veio mostrando No capítulo Mas ele fez Todo mundo Vivenciar isso Ele Trouxe as reuniões Ele fez todo mundo Entender como funcionava Então assim Todo mundo Sentiu na pele O que estava acontecendo Entendeu Como o outro lado Estava pensando Entendeu Como os clientes deles Que na verdade Era a população Estavam se sentindo Com relação Ao trabalho deles Com relação A tudo que eles Traziam para a população Então assim Depois dessa vivência Eu acho que Todos os policiais Começaram a ter Uma consciência Diferente Eles começaram A entender o outro lado Viram aquilo lá E cada um Entendeu E tomou para si Quando ele deu A responsabilidade De cada um Tornar a sua área Mais segura Então se cada um Cuidasse da sua própria área Se cada um cuidasse Do seu próprio quadrado Ali Então assim O policial Estava cuidando Daquela rua O chefe dele Estava cuidando Do bairro Como um todo Ia subindo E assim Tudo ficava coberto Tudo estaria seguro Porque cada um Estava cuidando Da sua função E eu acho Que isso É porque eles Sentiram a responsabilidade Que se eles Cuidassem da área deles Que se eles cuidassem Da função deles Por mais Pequeno que parecesse Aquilo Ah, eu estou só aqui Olhando para essa rua Mas cada um Está olhando para uma Então eu acho Que isso De tomar a responsabilidade Para si De sentir a pressão Sobre os resultados Também De uma maneira Positiva, claro Mas eu acho Que todo mundo Tem sim Que sentir a pressão Sobre os resultados Entendeu porque Está todo mundo Trabalhando Para aquilo Para que tudo dê certo Eu acho que a empresa Tem que trabalhar Como um todo Todo mundo No mesmo objetivo Todo mundo Buscando o mesmo caminho Para que a gente Consiga alcançar O resultado final Perfeito, Nath E assim Posso participar? Não De máscara? Chegou agora Chegou agora Quer sentado Na janelinha Vai Se eu tirar meu óculos Se não embata tudo Eu não consigo falar Eu achei bem legal Esse comentário Da Nath Até porque Eu tenho muito Exemplos Que a Cami Dá Nos treinamentos De PDCA De sair de um problemão Para um probleminha E deixar na mão De cada um Esse probleminha Se cada um Cuidar desse probleminha Então a Cami Fala muito Sobre o peso Então Ah, preciso perder 20 quilos No mês Em seis meses Quanto isso dá Na semana? Quanto esse probleminha Se resume? Então Essa parte Eu acho que Fez muita relação Com o que a gente Vive no dia a dia Não E aí Mari Complementando O que a Nay Falou A gente tem Os dois lados Primeiro A empresa Que não desdobra As metas Então As pessoas Que Que não tem Acesso As metas Não sabem Estão trabalhando Estão fazendo Aquela coisa De acordar de manhã Trabalhar E voltar para casa Porque não sabe Nem porque está lá O que está buscando Porque a meta Não foi desdobrada Não é de conhecimento E tem o outro lado Que também a gente Vê bastante Às vezes Desdobra a meta Mas dá uma meta Que a pessoa Não tem autonomia Então assim Tá Como que essa pessoa Vai melhorar isso Se não é ela Que responde por isso Então Essa Falta de maturidade Mesmo Que a gente tem Assim Nessa prática Que ainda não está Pode estar bem Enraigada Enraizada Na verdade Nas Grandes Empresas Multinacionais Que eu acho Que já vem Com uma cultura De gestão Para resultados E já está Mas As médias E pequenas Empresas Fica sempre Essa questão O que é do que Às vezes Um indicador Tão simples Um cumprimento De um cronograma É algo Que vai gerar Um resultado Fenomenal E às vezes Querem colocar Aí vão na internet Indicadores De resultados De compras Tipo A pessoa Nem compra Direito Não consegue Nem manter Um cronograma De compras As pessoas Querem cobrar Saving Então Até para Indicador de resultado Tem maturidade De empresa Para empresa Lógico que a gente Quer chegar Nos indicadores Chaves Indicadores De resultado Não Indicador De controle Mas É isso que Falta Essa maturidade Da questão De achar Que Ah não Se o indicador De resultado É saving É saving Pronto E às vezes Não vai funcionar Vai na comunicação Também De informar Direito Que cada um É responsável Por que Até onde Que pode ir Até onde Vai tanto Tanto a responsabilidade Como a parte Operacional Também Não adianta Simplesmente Falar Que tem que Fazer Aquilo que você Disse E depois Cobrar Algo Que ela Não tem Autonomia Para resolver Nem sabe Nem sabe Como fazer O porquê Fazer O porquê Que está fazendo Qual Que vai ser O resultado Daquilo É o síndrome De Chicó Só sei Que foi Ah não sei Só sei Que foi assim Sempre foi assim Me pediram Para fazer Sempre foi assim É Gabriela Eu nasci Assim Eu cresci Assim Vai ser sempre assim Beleza Isso desmotiva O quanto você Traz uma meta Grande E a pessoa E até ele fala Sobre isso Na apresentação O quanto você Propõe uma meta Gigantesca A pessoa não tem Essa maturidade Em vez de De Incentivar A pessoa Desmotiva Exatamente Desanima Então mas Normalmente O que acontece Muitas vezes Nessa No desdobramento Aí a gente volta Lá no começo Do capítulo É a questão Tipo assim Desdobra Entre a chefia Né Desdobra ali Todo mundo Tá bom Meu departamento Cada um é isso Que vai fazer Só que eu Simplesmente levo Dados e informações E digo o que tem O que tem que fazer E não Por que Aquilo Para ela entender A importância Dela Chegar naquele resultado Então Eu acho E acho que isso Falta muito E o contrário Também Porque de repente Você desdobrou Chegou lá A pessoa Vivenciou Aí ela vai falar Assim Não Mas espera aí Essa O que eu vivenciei Aqui Não tá de acordo Com aquilo Que você tá me trazendo Então tá divergente Então Tem que mudar A sua meta E isso vai dar Um resultado De mudança Lá em cima Então o contrário Também precisa ser feito Então eu acho Que essa dinâmica É que ainda Falta muito Tipo Já vivenciei Muitos desdobramentos E era assim Chegava Brasil Essa é a sua meta E ponto Siga a sua meta Tipo Não Sem Ao menos Entender O que se passava Aqui dentro Do Brasil Referente a várias Outras coisas E as empresas menores Acontece exatamente A mesma coisa Tipo Diretoria Gerência Sei lá Chefia Definiu Decidiu a meta E o desdobramento É Faça aquilo Que eu estou mandando E não Aquela questão De Vivenciar E de repente De avaliar Se realmente Aquilo É a meta Correta Ou então Fazer a pessoa Aí vai Aí vai a importância Da eminência Parda Que ele fala Também Que é uma pessoa Que vai fazer Inclusive a ligação Entre a parte de cima E a parte de baixo Entre a liderança E o pessoal operacional Ele transita ali Tem influência Tanto na liderança A palavra dele Vale Tanto quanto Mas também Ele sabe O que está se passando Ali embaixo Esse cara Que vai fazer Essa Transição E essa ligação Entre os dois Gente A conversa está ótima Mas já são nove horas E eu tenho uma reunião Daqui um minuto Mas Foi um capítulo Muito bom E agora A gente chegou Para o capítulo oito Que o Lucas Tanto fala Que é o capítulo Então é isso Mas eu gostei bastante A gente Tem muitos pontos aí Que a gente poderia Colocar só rapidinho Aqui do que você falou Que a gente gostou Desse capítulo Desse livro Que a gente está usando Aí eu estava Não sei se vocês viram Que eu fiquei olhando Para cima E eu estava procurando Lê isso daqui Cadê? Peraí Aqui Uma breve história Do tempo É bem interessante Só que você tem Que ler Há oito meses Ah, entendi Eu vou ter que buscar Muita figura No Google É o contrário É o contrário Do que a gente Está fazendo Com esse livro aqui Que a gente pega Faz link Não, esse não Esse é complicado Para quem não estudou física E nunca foi bom de física Como eu É meio complicadinho Entendi É o contraste Então tá, gente Então é isso Tá? Bom Ótima semana E vamos lá Vamos seguir nosso dia Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau Tchau